Escondidinha, tá? Vou chamar elas Ver se elas conseguem me achar Eu gosto de brincar de esconde, escolhe as vezes com elas Tchau! Eita! Achou, mamãe! Achou, mamãe! Achou, mãe! Achou, mãe! Agora eu vou pegar elas Vou pegar Vou pegar agora a Kiara Você não tem medo não, Kiara? Por que não foi atrás de mamãe? Godinha! Tchau, vai pra lá Eu vou esconder de novo Olha lá Dá pra kill aí Olha lá, Kiara Vou esconder de novo aqui Tchau! Achou! Achou! Agora Kiara vem, Shushu Tchau, 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 t Quanto tempo! Alguém ainda lembra de mim? E a lente tá toda molhada! Sabe que foi isso? As meninas estão abrindo! Mas deixa eu falar com vocês, eu vim aqui bater um papo, porque eu tô um pouquinho sumidinha e eu sei disso não só do canal aqui, como do blog e das redes sociais. Alguém chegou aqui pra ver a mamãe, pra ver a mamãe! Como é chato? Fala aí! Quem é que tá aí conversando, filha? Hein? Dá um oi pro pessoal, fala aí! Pessoal, vocês estão com saudade de mim? Minhas irmãs, a mamãe vai gravar vídeo de penteados pro final de ano que vocês amam! Hum? Ai, filha, eu vou descer! Pois bem, realmente eu dei uma sumidinha! Pra quem assistiu o vídeo que eu liberei aqui, maquiar o cabelo, minha gente tá olinhoso! Tô sem maquiagem, mas as minhas estão parecendo serem feitas e eu vou fazer depois! Então, tô assim, paz em casa e vim aqui só atualizar vocês que eu tô com vídeos gravados, mas eu falei não, eu preciso antes dar uma atualizada falando o que aconteceu, porque que eu sumi, né? Pra vocês, né? Poderem não ficarem perdidos! Poxa, a mamãe tá lembrando vídeo do seu que lá e tal, mas não falou o que que foi que sumiu, então tinha que atualizar vocês, se tem alguém com lixo pro lado de fora! O que que cê tá com essa lindinha, filha? É? Cê não vai tomar uma aguinha, não? Vai lá, vai tomar a aguinha! Vai não? Tomar água, não? Hum... E ela não quer me deixar conversar com vocês, tá? Aqui, olha! De um jeito que eu vou mostrar pra vocês de novo! É o que, filha? Mamãe precisa gravar aqui, ó! Quer olhar a rua, é? Mostra a rua! Dá pra quiarar aí, mãe? Um pauzinho? Dá pra quiarar? Vai lá, aqui, ó! Vai lá! Dá pra quiarar um pauzinho aí, por favor? Dá um pauzinho! Cês entenderam, né? Mas vamos ver como é que rola aqui aí! Eu falo isso, ela chega lá abisando minha mamãe e fica sozinha, mas já sabe por uma vez! Então, assim, eu sumi das redes sociais e tal! E ainda uma aqui fala que eu liberei que isso foi o último, eu comentei com vocês O que que seria? Já chegou outra filha aqui, sabe, gente? Não para a minha vida! E esses dias que eu tô toda com ela, cê já sabe que agora é nada! Fico aqui com mamãe! Tinha um ano falando pra vocês! Aqui fala, eu falei, né? Que eu tinha sumido um pouquinho o porquê que seria que você foi no caso da internet e tal! Eu expliquei tudo direitinho! Mas em surgir outras coisas, inclusive um tanto piores, mais drásticas, eu tive que dar uma pausa mesmo! Que foi no caso, primeiramente foi o blog, o blog foi hackeado! E de início eu achava que era um hacker qualquer, mas depois, né? Já tava lá instalado há algum tempo, começou a mexer, colocou uns links de páginas Tipo, links não! Criar umas páginas dentro do meu blog, solicitando dados de cartão de crédito, dados pessoais com muitas pessoas, né? E eu fiquei conhecendo de alguém colocar Então o Google vê isso como algo malicioso E bloqueia, restringe mesmo as pesquisas e tal! Tá gostando da conversa, não sei! Olha o ônibus passando! Aqui é assim, gente! Realidade! E o estado de páginas! Então, é! Leva esses barulhos aí, porque eu tô passeando de skate! Abaço barão de chato, né? Essas invasões, né? No blog! E aí, a pessoa te acessa o blog todo, né? E a hospedagem também! Então, podia deletar o que fosse, tirar do ar e tal! Então, isso meio que deixou um pouquinho assim Meio que, sabe? Meu coração e tal! Por mais que, assim, Jesus me trouxe muita paz Deus me trouxe, né? Que parei no controle de tudo e tal! Mas eu fiquei meio assim, meu Deus! Como é que eu vou postar meu vídeo no blog, no canal E não poder atualizar o blog, né? Porque eu gosto de atualizar porque muita gente acessa o vídeo através do blog E não diretamente do YouTube Então, isso é importante pra mim, que é um meio a mais de divulgação E eu falei, como é que eu vou postar com esse negócio de estar sendo invadido? Então, isso não é bacana! E aí, por orientação do próprio setor de hospedagem Foi eu aguardar resolver isso pra eu poder voltar, né? Postar no blog, no canal Gente, desculpa! Porque eu fico olhando pra tela de cima Porque sabe que é a segunda câmera que eu utilizei no canal Então, tipo, é meio que desacostumador, entendeu? Já que a quina que eu utilizo é na lateral Não é fácil então tentar olhar aqui pra vocês A orientação foi pra mim dar uma pausa Nas postagens que seria melhor e tal Pra evitar de ter danos Mas enfim, foi identificado E quem tava acessando era do Brasil Mas botava assim, algo imaginário, sabe? Escondido e tal Vamos sucer na Nigéria, mas não era do Brasil E aí tava tendo acesso e tal Então, fizeram a varredura, a limpeza geral E foram descobertas alguns zíperes Mas o que eu ia fazer, gente? Eu ia denunciar e causar um dano, às vezes, desnecessário Então, eu falei, não Vou dar as senhas algumas vezes Em meio de uma semana que tiveram algumas invasões O programador também fez a limpeza que pôde e tal E agora eu fico observando, né? Tipo, já tem uns dias que tá tudo calmo Graças a Deus não teve mais nenhuma invasão Então, eu falei, bem A orientação que eu recebi foi De voltar a fazer as postagens no blog e tal Isso já deu uma pausa legal em mim, né? Desacelerada pra eu poder estar postando vídeo e fazendo post E dá meio que desanimada, gente Eu vou confessar pra vocês Quando você fica um tempo sem gravar Ou criar um post, fotografar um produto Ou fazer uma montagem de post, enfim Isso te desanima Porque você perde ali O costume mesmo, né? De estar ali fazendo e tal Conteúdo e tal Que você perde a prática Isso é fato E surgiram outras situações Como a situação de dois priminhos Minha priminha é a priminha que nasceu Filhos do meu tio Porque eu não considero priminha entre mim Eu considero super sobrinho e sobrinha Tanto que eu pretendo E pinteiro eu Não tô antes Se antes eu já queria e agora Vocês nem imaginam, né? Pois é Liz e Heitor Meu coração tá batendo mais forte Tá capotando por eles Tô muito feliz que eles nasceram Mas a Liz nasceu com probleminha Então tem que ficar internada um tempo Então isso tudo comoveu muito, né, gente? A mim e minha mãe Então a gente ficou muito oração Eu genjoei E Deus é tão bom Deus é tão fiel Na universidade de minha mãe No 1º de dezembro A Liz saiu do hospital A Liz foi pra casa E já está num colo Vivendo um amor Todo o carinho que ela merece Os pais dela Junto com o irmãozinho dela Então tô muito feliz Coração muito grata a Deus Queria até compartilhar isso com vocês São duas coisas muito lindas, gente Ai, delícias Da tia Pinchem no amor Que eu tô toda pra pichem Que eu ainda não conheço, gente É o Monacá Mas já já eu tô lá Vou compartilhar tudo com vocês E voltando, né Saindo desse momento meu Assim, menoso Teve a situação de correria Do dia a dia mesmo Da vida Coisas pra poder resolver Só na época de final de ano, né? A gente precisa resolver tudo Porque a partir de mais ou menos Dia 20 em diante Tudo para Tudo literalmente Inclusive as coisas das meninas Que eu gosto de fazer A ser museu É distribuidora mesmo Tal de compra e tal Preciso fazer, né, gente? Pra poder deixar tudo ok aqui Porque tudo para Realmente Você não achar mais nada da cidade Tive algumas coisas preocupantes Que ocorreram com as meninas Que foi no caso Primeiro foi a Nala A Nala deu uma alergia Mas Suri também deu Meli também deu Foi no caso Coceiras na pele A de Meli Abriu os ferimentos Ela de tanto ela coçar E as feridinhas e tal E ela arranhando mesmo Bom, minha Nala já foi coceira Oh, foi Nala que chegou aqui Vem cá, Nani Dá um oi aqui pro pessoal Você ficou toda assim Oh, gostou Já falei Oi, pessoal Também tive uma coceirinha Mas passou O de Nala foi a mais leve Graças a Deus Né, filha? Mas aí também teve Com o pelinho dela Então apliquei, ó Ela tá já ótima Graças a Deus Né, mãe? Né, mãe? Coisa linda a Suri Suri também teve Mas graças a Deus Não tinha o caipelo Nada E a Suri foi uma coceira também Então cada um Eu tratou de forma diferente Agora nada de medicação Tudo é com produtos antifúngicos Então é shampoo É spray no corpo Agora tudo diferente Porque o que funciona Por exemplo Pra mele e Nala Não funciona com suri Piora, entenda agrado Então é um negócio meio louco Porque tipo Eu fui aplicando Não dava certo Então eu ia lavar em seguida Pra evitar dar alergia Se alastrar mais E aplicar outro produto e tal Mas tudo resolvendo Com produtos Aplicados na derme Na aula de medicamentos Tem o último caso e tal Pelo menos pra mim Dessa Deus melhorou muito Nala Já tá ótima 100% A Suri tá ficando E mele que tá um pouquinho Porque mele acabou arrancando Os pelos de algumas regiões Porque produto antifúngico Por mais assim Natureba que seja de aplicano Na pele Ele arranca pelos Solta e tal Então enfim Eu não me importo muito com isso Eu quero ver elas bem Elas saudáveis Sabe Sem agonia E tive também Um contratempo com a Kiara Que aconteceu de essa forma Também comigo Que foi porque a vizinha aqui Teve uma mudança de pessoal Vieram morar com vocês Minhas vizinhas E teve uma reforma No apartamento Então consequentemente Eles utilizam coisas tóxicas Então por mais que a gente Pede pra ter cuidado E tal Mas quem não tem cachorro Gente animal Não tem muita ideia disso Entendeu? Porque assim O que pra nós é nada Pra eles é tipo fatal É bem perigoso Então eu cheguei Um dia da rua Que a Kiara tava com a boca Toda molhada e tal Sei que ela até então Tudo tranquilo E aí depois Ela veio pra mim Na mesma da hora Assim mesmo da hora não Uma hora depois Ela me procurou Aqui na minha No escritóriozinho Aqui no quarto e tal Na mesa do computador E aí ela tava Com a boca espumando Então eu já fiquei preocupada Porque eu sei que já é sinal de intoxicação né Peguei na vet Ela me deu a solução De fazer a higienização Primeiro dessa região bucal E depois tomou outros passos Se ela não melhorasse Então fui Fiz a higiene e tal Corrente direitinho Tudo como ela passou E a Kiara melhorou Parou de botar espuma e tal Ficou 100% Graças a Deus Que é muito assim Feliz Graças a Deus Então ela ficou boa Passou Com certeza foi referente a isso Gente por mais que ela não teve contato Direto com o produto Mas assim Tocar no produto líquido Que seja a parte toda Ela recebeu Com o cheiro Não sei né Mas de uma forma que adentrou Que ficou na boca dela E só depois que eu fiz a lavagem Que retirou Por isso acho que ela tava tentando cuspir Botar pra fora O cachorro não posso A gente tem que higienizar Lavar Porque eles é diferente da gente Quando a gente não tem algo na boca A gente botar algo Joga fora né Não tem como fazer história Nem fazer por isso Então melhorou E eu comecei a tacar muito minha rinite Sempre que eu ia passá-la E eu sem identificar Achando que era fumo dos brinquedos Aí botei no sol Praticamente lavei tudo Praticamente Mas só até que não Fiz uma lavagem assim meio cozinha E botou no sol Mas a minha mãe fez Sempre que eu ia passá-la Minha rinite é atacada Então tem alguma coisa errada aí Tem alguma coisa errada aí Até que minha mãe citou Que seria essa reforma né Um produto tóxico Dito e certo Então todos os dias eu tava tomando corticóide E corticóide é o negócio A única coisa que funciona Quando minha rinite tá atacada Porque eu começo a escorizar muito O olho e o lacrimejar E eu preciso tomar o remédio e deitar Pra poder ficar boa Senão eu não fico Então fiquei em um nível De todo dia tá tomando corticóide Então vocês imaginam né Corticóide incha a pessoa Entra por cima Dá uma moleza Tipo eu fico parecendo Uma lesada Sabe aquela pessoa que acordou De uma ressaca daquele Então eu fico toda grogue Então tipo eu não presto pra nada Quando eu tomo corticóide Eu tive que tomar um dia Pra poder ficar boa Pra ela deixar na sala Gente tudo isso junto né Agregado Acumulou E juntou E aí me fez realmente Pra usar no canal No blog Eu sei que vocês entendam Mas eu acho importante eu trazer Esse esclarecimento Onde eu postar os vídeos Pra vocês entenderem o que aconteceu né Gente E aí tá aqui perdida e perdida E aqui ela Vem cá meu amor Fala aqui Fala aí com o pessoal Eu tive minha gente Um probleminha Mamãe cuidou de eu Foi mãe Não foi meu amor Falei que você Ficou boa Por pouco eu tenho que levar na doutora Vem cá mamãe você também Vem cá Julie Você me ama? Eu amo você muito Vocês estão achando estranho Mamãe tá vlogando aqui Na valanda do cartão E nós assistem Que ela vem pra cá Quando é mais pra brincar Ou fazer a unha Minha filha Né meu amor Ai amor Deixa eu terminar a gravação Deixa eu terminar Dá pra kill aí mãe Dá pra vai lá Vai lá Vai lá pra ver se mãe ia dar Vai lá Dá pra kill Dá pra suolar Dá pras meninas aí alguma coisa E aí eu aproveitei esse tempo Pra estudar alguns itens de edição de vídeo Que eu tava precisando Que eu já tinha comprado alguns cursos e tal E tava bem parado Então eu falei não Agora é o momento Aproveitar esse tempo Que eu tô sem gravar Sem postar E aí caí de cabeça Me enjoguei E consegui aprender muita coisa Fiz muita coisa legal E tipo Falei assim Sério não fui eu sabe Foi obra de Deus Veio esse milagre dele Sobre a minha vida Me deu entendimento graça Porque as pessoas criaram Editores gente Edições É Deus que cria tudo É Deus que sabe tudo Então eu sempre pedi aí Ele ajuda E ele me ajudou muito Então vocês vão ver assim Umas coisas bem legais Nas próximas edições dos vídeos Tá Espero muito que vocês gostem Feito assim Com muito carinho tudo Pode ser isso Mas é isso gente Que eu queria mais esclarecer com vocês Né E É isso Agora o blog né Vai voltar com a postagem Também é domingo Porque no caso Postagem diária né Blog diário É O canal também vai voltar com os vídeos Eu tava com dois vídeos Por semana Fora o Z Fora extra né Ou extra Quando rolasse Mas eu acho que eu vou deixar agora Com três ou quatro vídeos Pra poder matar um pouquinho da saudade de vocês né Que eu acho que vocês estão né Eu também tô de gravar A cidade que eu vou me dedicar Vocês sabem a ideia do que vai ser Pra animar vocês e preparar pro dia do lançamento Tá bom Com a ajuda de vocês Eu apoio Então fiquem ligados Que já vai sair em nome de Jesus Estamos trabalhando pra isso E outra coisa que eu vou falar pra vocês No vídeo de Maquifal Eu citei um bazar que eu ia fazer né Pra poder estar ajudando a construção de caridade e tal De cachorro e de animais E citei também a questão de sorteios Porque eu estava nos 70k Mas Deus é tão bom gente Que chegamos em 80k Tipo Sem muito esforço assim Por minha parte nesses dias Porque eu tava sem liberar post Sem liberar vídeo aqui no canal Mas assim Teve esforço nos outros vídeos né Que foram seus outros vídeos Que trouxeram as pessoas Que chegaram novas Então seja bem vindo Bem vinda a você que chegou Muito obrigada pelo carinho Inclusive quem tá aqui há muito tempo né gente Obrigada por continuar aqui Por divulgar né Por fazer parte desse projeto meu Tão legal Que é um hobby Que hoje é um trabalho Que é algo que eu faço com muita amor Assim sabe disso Eu tenho certeza disso Que eu demonstro Realmente eu coloco ali Toda minha mãe me dedica Assim o máximo Quanto eu posto Isso pra minha vida louca Corrida que ela é Deus abençoou né gente Chegou Chegamos ultrapassando na verdade 80k E foi algo que eu comentei Com vocês no MaquiFala Pra vocês me ajudarem A chegar e nos fincar Que eu ia fazer aquele sorteio De 30 coisas Que eu poderia botar 10 coisas pés 10 coisas pés 10 coisas pés de beleza Pra vocês Tudo novinho Tudo realmente É produto mesmo tá Nada de travel size Aquelas miniaturas não É produto mesmo Que coisa boa Então vamos ver Se até dia 31 de dezembro Chegarmos em 100.000K Pode ser dia 1 Assim Já vou trazer pra vocês Esse mega sorteio Quanto antes Tá bom? Mas assim Dependendo de mim Dia 1 eu já tô aqui Compartilhando com vocês tudo Então me ajudem divulgando Compartilhando Convidando as pessoas A verem se inscreverem Somente quem gosta do mundo pet E de estilo de vida né Então sai convidando aí Tá bom? A lojinha certinho? Por favor Deixa eu falar também Que eu falei do bazar Que tá ajudando Os animais né De caridade e tal Não vai dar Porque como eu dei essa pausa Tá meio em cima da hora Eu não queria fazer uma coisa assim Não aboar a corrida Então assim Eu vou liberar esse bazar né Seria pra me poder ajudar A instituição de caridade Cachorro de animais em geral Não só Produtos de saúde Alimentação, ração Mas de higiene também Que eu compartilhei com vocês Eu vou liberar junto Com minha lojinha virtual Que eu vou trazer pra vocês São produtos novos Produtos tipo Eu usei pouquíssimas vezes Uma vez Não deu muito certo Ou deu uma mais Enfim Vou trazer pra vocês na loja Então tudo vai estar com um custo Bem acessível mesmo Bem amigo Vocês vão amar Porque vai ter muito produto Inclusive importado De beleza De maquiagem Que vocês desejam Que você compreendo Blender Produtos da Sigma E vai estar com um custo mais acessível E melhor Sem ser taxado Você vai receber direitinho Então eu estou organizando tudo Pra ver se eu consigo fotografar E desse ano Os produtinhos Pra em janeiro Colocar a lojinha no ar Tá bom? Aí parte dessa graninha Que eu vou receber Das vendas dos produtos Eu vou usar Pra mim mesmo No uso particular Mas também eu vou usar Como outra parte Pra poder ajudar Os animais E tal Pelo menos assim Num primeiro mês Ou dois mil Dependendo das vendas Se atingir um valor bom Pra eu poder estar comprando Um material E tá indo e treinando Então eu vou colocar Mas tá tudo pra vocês Então assim Essas compras Vocês também vão me ajudar Nessa questão De ajudar outros animais Tá bom? E deixa eu ver Acho que é isso gente O vídeo ficou um pouquinho longo Mas eu precisava ter esse papo Com vocês Antes de liberar os outros vídeos Que eu acho meio estranho Liberar fica esse tempo parado Então é isso Beijo grande Obrigada por acompanhar Obrigada por não desistir Aqui do canal Mesmo com essa pausazinha Tá bom? Obrigada pela compreensão Desde já Que Deus te abençoe muito Encontro vocês Nosso próximo vídeo Tchau E alguém tá te olhando É o que filha? É que você tá ouvindo aí Conversa é? Quem é que tá chamando Kiara? Que barulho é esse? Hum Deixa eu chamar as meninas Pra conferir esse vídeo de vocês Nala Nala Kiu Su Melly Vem cá Toma Eita Você veio filha Você veio Você veio Você veio Você veio também Fala aí Eu gosto de gravar pessoal Você Também você veio filha Você veio Você veio Ai meu Deus do céu Amor Kiara Se te enfoca Kiara Tá tchau Fala assim Pessoal Deem seu like aí Nos vídeos Pra mãe continuar agavando Muitos vídeos Cadê Melly? Melly chumiu Você gosta né Minha negra De carinho assim né Você gosta de carinho Nesses ouvidos né Hum Eu corto você Que cara é essa toda Tá toda Ganhada Você Suri Ei Pequena Dá tchau pro pessoal